Pois bem, estou aqui com o vereador Aguinaldo Navarro, o único vereador que votou contra a esse pagamento de um percentual que os alunos terão que pagar para o transporte intermunicipal. Aguinaldo, o que te levou a votar contrário a esse projeto de lei? Por 12 anos, esse benefício foi dado a todos os estudantes, certo? Com crise ou sem crise, não é? E hoje, o atual prefeito, que aí está, ele tira o benefício, manda um projeto às 6 horas da tarde, um projeto de urgência, não comunica os pais de alunos e nem os alunos, não é? Dá uma rasteira nos alunos. A argumentação do líder dele na Câmara foi de que se não houvesse esse pagamento, mesmo que um percentual, a firma se recusaria a fazer o transporte e os alunos ficariam sem o transporte caso não pagassem esse percentual. Não é verdade, não é verdade. A Paraty tem um compromisso com a prefeitura, não com os alunos, não com esse projeto de pagar 70, 80, 90. Não é verdade isso. A Paraty tem um contrato de 10 anos com a prefeitura. Quem é o gestor do contrato da Paraty é a prefeitura, não é o aluno. Esse argumento é muito fraco. E a dívida alegada? A dívida alegada, todo o governo que entra tem dívida. Sabe quanto é de benefício para o aluno que estuda fora? 200 mil reais paga por mês. Isso não é pagamento, é benefício. Nós precisamos dar benefício para os nossos filhos. E aí o atual prefeito, que não é gestor, ele tira esse benefício dos alunos. E aí como que faz? Para ele está tudo certo, para ele está lindo, está maravilhoso. Aprovada a lei, não tem mais agora como desaprovar. Não tem como, não tem mais. Foi o único cara que votou contra o pagamento fui eu. Agora, por que é que aconteceu isso? Porque foi uma votação de urgência. Enganou o povo, deu uma rasteira nos estudantes e em todo o povo da nossa cidade. Enganou o povo, deu uma rasteira nos estudantes.